Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doramei, novo mês, novas estreias. Abril chegou e com ele a gente tem drama novo estreando, então eu vou te contar hoje quais são os dramas que estreiam em abril de 2023. No dia 10 de abril estreia Lua de Papel. O drama é baseado em um romance japonês de mesmo nome e Lua de Papel vai contar a história de uma mulher que vive confortavelmente sem desejos com um marido indiferente. Um dia ela consegue um cliente VIP, fazendo com que a sua vida entediante entre em colapso. No dia 12 de abril estreia Ladrão, o Guardião do Tesouro. É um drama de ação sobre um funcionário do governo que é acusado de ter conexões com Skunk, um misterioso ladrão de bens culturais. Para caçar o ladrão, ele se junta ao Karma, que é uma equipe de recuperação não oficial que consiste em funcionários do governo que recuperam bens culturais desaparecidos. Ainda no dia 12 de abril vai estrear Bora Déborá. É uma comédia romântica sobre a Déborá, que é uma autora de romances e o Isso Ryuk, que é um editor que luta contra o amor. No dia 14 de abril vai estrear Criador de Rainhas. O drama vai girar em torno de duas mulheres poderosas e de opiniões diferentes, mas que vão se juntar e lutar pelo mesmo objetivo final. No dia 15 de abril vai estrear Doutora Cha. O drama vai contar a história da Cha Chung Sok, que é uma mulher que desiste da carreira de médica para se concentrar em sua família. Mas ela vai precisar retornar sua carreira de médica como estudante e residente após 20 anos. No dia 17 de abril estreia Família. Vai ser uma comédia sobre uma família que tem como marido um agente do Serviço Nacional de Inteligência e ele se disfarça como um funcionário comum. Ele tem uma esposa doce e especialista em limpeza. Ela faz o possível para proteger a família perfeita que ela tanto imaginou, mas ela também guarda um segredo. No dia 24 de abril vai estrear Rainha da Máscara. O drama vai contar a história de quatro amigas que se envolvem em um caso de assassinato e três delas viram as costas para uma e a acusa do assassinato. O que vai levar essa amiga a fugir para os Estados Unidos. Depois de 10 anos ela vai retornar à Coreia e planeja descobrir quem é a verdadeira assassina. No dia 26 de abril vai estrear Boa Mãe Má. O drama é uma comédia dramática que segue a relação entre uma mãe e o seu filho que devido a um acidente ele vai desenvolver amnésia voltando a se comportar como uma criança de 5 anos. No dia 29 de abril vai estrear a terceira temporada de Doutor Romântico. A terceira temporada vai continuar acompanhando a história de médicos que trabalham em um hospital no interior. Nós teremos mais duas estreias também, mas esses dramas inclusive um já terminou lá na Coreia e o outro está em andamento, se eu não me engano já tem 10 episódios disponíveis, mas eles estão chegando no Brasil agora para a gente. O primeiro é o advogado do divórcio, vai estrear no dia 8 de abril na Netflix. Lá na Coreia ele já tem 10 episódios disponíveis, já já chega ao fim. Após uma tragédia na família um ex-pianista se torna um advogado e ele vai mergulhar de cabeça no complexo mundo dos divórcios, fazendo tudo pelos seus clientes. E no dia 11 de abril a gente tem o drama Além, que já foi finalizado lá na Coreia, ele só tem 6 episódios e ele vem no Paramonte Plus. E o drama vai contar a história de um homem que recebe uma mensagem da sua esposa morta para visitar ela no Além, um espaço desconhecido onde ele pode encontrá-la pela última vez. E aí o que você achou dessas estreias? Você já estava sabendo delas? Quais você vai acompanhar? Você já está acompanhando o advogado de divórcio? Você já assistiu Além? O que você achou? Me conta tudo aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do universo do Orameira. O nome de todos os dramas que eu comentei no decorrer do vídeo vão estar aqui na descrição, que é esse texto abaixo do título, com o nome, data de estreia e aonde você pode assistir. Me segue no Insta, lá eu sempre estou postando o que eu estou assistindo em tempo real, notícias. Interage comigo por lá também. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho